Cuja aquele que teve sua mão perfurada pela meia culpa, teve a purificação de sua alma. Com o desvanecer da vontade superior, seu espírito recebeu um beco em eterna. Agilhado e sem descanso, com um raio de sol atravessando nuvens tempestuosas, um milagre se manifestou. O amor dos fiéis subiu-os aos céus como um suave incenso, permeando o ar como uma súplica de punição. Diante desse testemunho, somos lembrados de que a morte não é fim, mas sim um portal para a eternidade. Adquire a eleição. Disponível para Playstation, Xbox, Nintendo Switch e computador. Placenus 2